Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, beleza? E se você foi o primeiro a deixar o like e se comentar aqui no vídeo, me fala nos comentários que eu vou tá vendo quem realmente foi o primeiro, beleza? E tá entrando em contato com vocês, beleza? Mas meu, lembrando que tem que deixar o like em todos os vídeos, em todos os vídeos mesmo, beleza? Então eu vou conferir tudo isso, tá deixando o like em todos os vídeos, tá comentando, beleza galerinha? Então se você realmente foi o primeiro, comente aí e deixe um like porque assim vocês já vão estar participando, beleza galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, lembrando que vamos ter três vídeos no canal hoje E é nóis, agora fiquem com o vídeo, uhuuu Então, adeus, vila de conho, eu não quero machucar mais ninguém aqui, eu já machuquei aquele garoto na escola Eu não quero mais fazer nada do tipo, eu nem devia ter saído da minha casa, como o meu bisavô falou Eu nem devia ter saído de casa, foi tudo contente porque eu desobedeci ele Agora eu vou embora, uh, uh, pivô? De onde você tá indo? Uh, nenhum lugar, eu tava aqui só... Por que você tá aqui? Eu tô só admirando a paisagem, olha como é lindo o Conor aqui de cima Não, 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 não Uh, o que você quer dizer com não, 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 não Vamos pra lá, vamos Pra onde, não? Vamos Xai, para, para, Xai, Xai, Xai Cadê você? Xai, Xai, eu não... Me vou, eu tô indo embora, eu vou admitir, eu tô indo embora Cadê você? Não, não, por que você tá indo embora? Bom, aconteceu umas coisas, eu acho melhor não falar nada Eu sou... Me solta, eu quero ir embora, me solta! Ai Me solta, eu quero ir embora, me solta, porra, tá Me voou, foi muito legal te conhecer e tudo mais, mas é a minha hora de partir Que hora de partir você é bebê? Eu não sou mais bebê Vai pra lá Deixa eu ir embora O que que é isso? Deixa eu ir embora O que coisa é essa que eu tô sentindo em você? Deixa eu ir embora Para, vamos pra casa Sai de perto de mim Ai, drogas, para com isso Sai de perto de mim, seu velho Para com isso Sai de perto Caruto Que coisa é essa que eu senti em você? Nada, não é nada Não é nada, não é nada Não, não é nada? Não é nada Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora, por favor Não é nada mesmo? Não é nada, eu prometo Deixa eu ir embora, por favor E negar? Não 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 Que coisa é essa? Olá Ah, Sasuke Por que? Quem é você? Gostou Pera É você? Quem você acha que sou eu? Eu não acredito Se prepare Para, Sasuke Se prepare Mas porque sua energia está diferente Você não faz ideia Pergunta para o seu neto O que é que é teu engraçado? Você de novo submeteu a isso, né? Você acha que vai ficar por aí muito tempo? Ah, não Eu sei que em breve vou sair daqui Garoto Ai, o que você viu? Eu vi essa coisa que está dentro de você já Não me pergunte como isso está dentro de mim Como isso está dentro de você? Não Não é nada Não aconteceu nada Isso simplesmente nasceu dentro de mim Foi isso Ah, é? É Vem aqui perto O que você vai fazer? O que você está fazendo comigo? Eu quero ver sua mente agora Não Ai, meu Deus Sua mente O que é isso? O que é isso? Ah Que coisa é essa? É, Sasuke O corpo desse garoto é muito forte Parece que está trancado Eu sou Digamos que uma nova aberração Uma nova besta Que surgiu E que em breve esse mundo será meu Todo meu Eu não acredito nisso Eu não acredito Ah Que O que é isso? O que é que você vê? Isso que aconteceu Isso é pra você Eu ia ficar quase sem chakra O que é que você está fazendo comigo, Bivô? Mais, 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 mais Por que é que você está fazendo isso comigo? Isso é pra você não poder usar nada de chakra agora Não faz isso Tem uma força dentro de você Eu sei Ele era o garoto reverso Ele se transformou nisso Eu sabia que tinha um dedinho dele aqui Só não me pergunte por que eu fiz isso Por que você fez isso? Ai, eu estou muito fraco Vai, fala logo Ele Eu desobedeci você e saí de casa E eu vi a curina e ele se beijando E eu fiquei irritado e selei ele dentro de mim E ele se tornou isso Por isso? É, por isso Ah Calma Calma, 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 Bivô, calma Por isso você fez isso? Por isso? Calma, não foi minha culpa Eu não fiz por mal, eu não fiz por mal, calma Calma, calma, eu não fiz por mal, calma Calma, 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 calma Eu não fui na escola, Bivô Você vai voltar sim, a gente vai controlar isso Eu acabei de brigar na escola e bater num garotinho A gente conversa com isso O que de yoga tá bom? Meu Deus do céu, meu, eu não sei mais o que fazer Eu sei Karuto Ah, o nosso primeiro encontro Vai ser já já Ai meu Deus, eu tô vendo que ele tá ficando diferente Esse cara Vamos logo, Bivô Bivô? Não me chama assim Vamos logo, Bivô, vamos logo Meu Deus do céu, eu tô ficando preocupado já Não, 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 não De novo não Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui, meu Deus do céu Não, não, não Karuto, me deixa entrar Ai, pode dar O que que tá acontecendo comigo? Bivô? Cadê você, Karuto? Cadê você? Eu tô aqui em cima, eu não consigo levantar Calma, calma, calma Karuto, Cadu, cadê você? Aqui em cima, no meu quarto Eu não consigo levantar Karuto, tá me vendo, Karuto? Tô, tô te vendo Vem cá, vem cá O que você vai fazer? Vem cá, eu tenho umas pedras aqui Que talvez ajudem a controlar essa besta dentro de você Umas pedras? Que tipo de pedra? Olha essa aqui Você acha que isso vai funcionar? Eu acho que sim, ela é de selamento, ok? Só relaxa Se tiver Dependendo da criatura que tiver dentro de você Ela vai mudar de cor Pera, deixa eu colocar em você Calma Meu Deus Ele tá ficando pior Você tá se tornando Seu monstro Chegou a hora De você realmente ver A minha forma Você não é humano Tá preparado? Cadê você? Aqui Fora Meu Deus Que que é isso? Olá Sássica Você tá me atacando Cadê você? Ah, que é isso? Tô só te vendo Cadê você? Você achou mesmo Que ele ia me selar? Você mal consegue me ver Tente me selar Você vai Sou uma besta Sai daqui Você nem consegue me ver Mal consegue sentir O meu chácara Para de escapar de mim Você só bate e escapa Em breve o corpo do garoto Será exatamente assim Exatamente como eu sou Não, não Você não vai fazer isso com ele Cadê? Você tem um poder Tipo, atravessar a matéria Parece Isso é uma das poucas coisas Eu consigo fazer Os seus ataques Estão me deixando fraco O que eu faço agora? O que eu faço? Garoto O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei Mas ele está me deixando fraco Sai do meu corpo Eu consegui Trazer de volta Para o meu corpo O meu corpo Está doendo Garoto 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 Essa é a criatura É a criatura que está dentro de mim Sim E agora? O que a gente vai fazer Para tirar isso de dentro de mim? Cada dia que passa Parece que ele está mais forte E se ele tomar conta do meu corpo O que eu vou fazer? Garoto Eu confio em você Eu sei que você vai conseguir Você está machucado? Aquela criatura Tira um grande dano de mim Ai meu Deus do céu Ah Ah